Meus amigos, haja suco de maracujá e calmantes hoje à noite, está chegando a hora, logo mais às 8h15, Sergipe Confiança entram em campo para o primeiro jogo da decisão do campeonato sergipano. A expectativa é de um grande público na Arena Batistão. O grupo do Sergipe encerrou ontem à tarde a preparação no estádio João Hora de Oliveira. O clima é de otimismo, Sergipe espera conquistar um bom resultado e jogar com vantagem na partida de volta no próximo sábado. O técnico Marcelo Martellotti fala da expectativa desse jogão de bola. Vamos ver. Afinal, o torcedor esperava, afinal, o que nós esperávamos e imaginávamos participar desde o início do trabalho. Fizemos tudo para estarmos nesse momento de decisão, nesse momento que é o mais importante do campeonato. E agora, aproveitar e desfrutar dessa semana da melhor maneira possível para que a gente possa entrar nessas duas partidas e decidir o título a nosso favor. Do lado azul, o clima também é de decisão e de otimismo. O grupo do Confiança realizou o último treino também nesta terça-feira e já está concentrado, aguardando apenas o momento do jogo. Da mesma forma, o Dragão espera um bom resultado para jogar com vantagem no próximo sábado. O lateral esquerdo, Felipe Borges, fala que o clássico é sempre um jogo especial. Confira. A expectativa é muito boa, né? É uma decisão. É a partida que todo jogador de futebol gosta de jogar, ainda mais numa final, um clássico. Então a gente está se preparando bem para essa decisão e, se Deus quiser, a gente sair com o nosso maior objetivo, que é o título. Todo atleta de futebol gosta de jogar uma decisão, ainda mais numa final de campeonato e um clássico. É especial para todo mundo, casa cheia, a festa. Então é sempre muito bom, gratificante estar participando desses momentos.